Você sabia que a Toyota tem uma fábrica secreta? E que lá ela produz modelos lendários que há muito tempo o público em geral não tem acesso à compra? Veículos zero quilômetro, sem turbo, sem eletrônica e quase sem itens de conforto? E a coisa é séria, até treinamento para motoristas a Toyota fornece. Cara, hoje eu vou te apresentar a Toyota Gibraltar Stock Holdings, o lugar que qualquer apaixonado por carro sonha em conhecer, mas que atende apenas clientes exclusivos. Fala Galizé, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação ter você aqui comigo mais uma vez para falar do assunto que a gente tanto ama, que são os carros. E eu não gosto de me enrolar, então já peço que você curta, que você se inscreva e sem enrolação, vamos para o vídeo. Por muito tempo ter um carro a diesel era sinônimo de robustez. Considerados inquebráveis, eles faziam todo tipo de trabalho pesado e equipavam veículos que fizeram história, ajudaram a construir o país. Como não lembrar da Toyota Bandeirante, por exemplo? Simples, robusta, era um tempo que qualquer pessoa com uma caixa de ferramentas e um conhecimento básico de mecânica mexia nesses motores até na garagem de casa. Não eram turboalimentados, a eletrônica embarcada era bem básica, rodavam até com o diesel da pior qualidade, aliás, até hoje alguns proprietários desses veículos mais antigos rodam até com óleo de cozinha, de fritura mesmo. Mas o tempo foi passando, novas regras de emissões foram sendo criadas, os famosos padrões euro, né, euro 4, euro 5, vieram motores turbinados e com mais eletrônica, tudo em busca de gerar mais potência, economia de combustível e conforto. Os motores diesel passaram então a emitir menos poluentes, trepidar menos, alcançaram potências bem maiores, ainda que mantendo o mesmo consumo. Se por um lado isso foi bom, por outro isso foi tirando dos motores a diesel justamente a sua maior vantagem, que era a robustez. A famosa frase, diesel é motor para um milhão de quilômetros, foi ficando cada vez menos comum, porque para alcançar melhores resultados, muita eletrônica e diversos sensores foram incorporados, e a mecânica eletrônica deles foi ficando cada vez mais complexa, exigindo diesel de melhor qualidade e manutenções mais rotineiras. As próprias oficinas tiveram que comprar ferramental mais específico para lidar, e claro, hoje você não consegue mais arrumar o motor diesel atual na garagem da sua casa apenas com uma caixa de ferramentas, e muito menos rodar com óleo de cozinha no tanque. Não tem que fazer isso com o seu compas, porque vai dar muito ruim. Longe de mim aqui dizer para vocês que os motores a diesel atuais são ruins, tá pessoal? A questão é que eles são muito mais complexos. Eles ganharam muito com isso. Hoje os motores diesel não são mais aqueles motores lerdos como antigamente, são bem menos poluentes e já não trepidam tanto, né? Quem não lembra da Toyota Bandeirante, que quando estava em ponto morto caia até a obturação do dente, do tanto que trepidava. Os amigos meus diziam no dia seguinte da ressaca, eles falavam tô tremendo mais que o Bandeirante em ponto morto. Mas aí pensa comigo, imagina o interior da África, lugares isolados, precários e infelizmente palco de conflitos constante. E justamente por causa desses conflitos, as estradas são ruins, não existem pontes, os combustíveis são de péssima qualidade e não funcionam redes de celulares. No meio desses conflitos, diversas pessoas precisando de ajuda sem qualquer condições de sair dali. Levar mantimentos, remédios e agentes de saúde para esses locais torna-se um desafio, pois demanda veículos que possam aceitar qualquer condição de terreno e que, caso estraguem, a manutenção possa ser feita ali mesmo. E foi pensando nisso que a Toyota optou por manter uma linha de produção que atenda a essas instituições que precisam de carros assim. E lá monta veículos que têm o mínimo de tecnologia, modelos que há muito tempo já não se vende mais em concessionárias comuns. Esses carros atendem instituições como a ONU, Médicos Sem Fronteiras, Safares Africanos e alguns fazendeiros do interior da Austrália. O modelo preferido é o Land Cruiser Série 70, um clássico que marcou a história da Toyota e do mundo pela sua confiabilidade mecânica e robustez. Equipado com um motor 1HZ de seis cilindros em linha e que produz 129 cavalos a 2.200 RPM, esse motor é o que há de mais pura mecânica a diesel vendido novo atualmente. Sem turbo e com o mínimo de eletrônica, ele pode ser facilmente reparado. E por já ser bem antigo, a oferta de peças de reposição é muito grande. Tornando um motor ideal para regiões carentes, onde há pouca mão de obra qualificada para reparos. O motor 1HZ foi lançado por volta da década de 90. É feito em ferro fundido e é o que tem de mais puro em mecânica a diesel vendido novo atualmente. Pena que somente clientes exclusivos tenham acesso a esse motor. Embora ele não seja um exemplo de desempenho e de economia de combustível, ele faz o mais importante, que é durar muito. Não é difícil encontrar motores desses que estejam na casa de um milhão de quilômetros. Mas e como funciona toda essa linha de montagem? Bom, essas caminhonetes saem do Japão já montadas e chegam em Gibraltar em suas versões mais simplificadas. Até 2023 eles chegavam sem vidros elétricos, ar-condicionado, travas nem airbags e em geral eram quase todos com câmbio manual. E digo eram porque em 2023, depois de muitos anos, a Toyota renovou esses veículos que agora vêm com vidros elétricos, airbags e somente em versões automáticas. Além de adotarem um novo visual um pouco mais moderno, o interior também foi renovado, embora ainda siga mantendo o estilo mais robusto, sem tantos detalhes e cuidados com acabamentos. Em Gibraltar eles são transformados em ambulâncias, laboratórios e até uma versão com capacidade para transportar 10 pessoas, que inclusive é a mais vendida. Todos levam duas baterias, sendo uma reserva. No caso de veículos que transportam vacinas, podem ter até mais baterias. E lembra que eu falei que nesses lugares normalmente não pega celular? Por esse motivo, a Toyota equipa esses carros com rádios Kodan, modelo Flying Doctor, que embora não sejam os mais tecnológicos, são pensados justamente para funcionar em qualquer lugar que o carro esteja e facilitar a comunicação entre as equipes. Mas não são apenas Land Cruiser que são modificados. Alguns modelos como o RAV4, Prado e até o Land Cruiser 300 também estão disponíveis. Inclusive Hilux podem ser modificadas. Essas sim, ainda disponíveis com câmbio manual. A padronização de motores é uma coisa que dá uma vantagem gigantesca para essas equipes. Imagine que as ambulâncias, veículos de transporte de pessoas, laboratórios móveis e tudo mais, todos usam o mesmo motor. Ou seja, você pode basicamente capacitar os mecânicos para mexer só nele e levar um estoque de peças. Sejam peças de suspensão, de motor, você faz um estoque e facilmente pode até intercambiar peças de um veículo para o outro, canibalizando um carro. Por exemplo, se você não está usando uma ambulância, você pode tirar uma peça dela para usar em um carro de transporte de pessoas e tal. Percebem como isso facilita muito a manutenção nesses lugares? Mas tem um detalhe, eles não são blindados. Isso porque a Toyota não quer associar a sua marca a atividades militares naquela região. Embora no passado ele já tenha se orgulhado do fato da Hilux caber dentro de um helicóptero Merlin HC-3 da Royal Air Force. Além dos modelos que eu citei, há ainda adaptações para safaris africanos, fazendas na Austrália e, inclusive, muitos foram entregues à Ucrânia. O fato de estarem em Gibraltar é muito estratégico, já que dali os veículos podem embarcar imediatamente para qualquer canto do mundo. E todos os meses, cerca de 650 saem da linha de montagem. A Toyota não se limita apenas a vender. Ela também dá treinamento para a operação do veículo. Vale lembrar que alguns desses carros podem ter mais de 3 toneladas e vão operar em condições muito severas. Por isso, um curso é ministrado aos motoristas sobre como dirigir de maneira segura e não gerar desgastes desnecessários de freios ou embreagem, por exemplo. Além de um curso de manutenção básica do carro. Afinal de contas, quando você está em uma região que quase não tem peças e nem mecânicos, quanto menos problemas você tiver, melhor. E caso tenha, é melhor que saiba resolver. Atualmente, só a Toyota que produz esses veículos simplificados entrega para esses grupos. Mas por muito tempo, a Nissan e a Mitsubishi também tinham mantido as suas linhas de produção para atender esses grupos. Só que como a demanda não é tão grande e essas outras marcas passaram por algumas crises, elas acabaram saindo desse setor. Então, a Toyota domina tranquilamente a entrega de veículos extremamente simplificados para esses grupos especiais que precisam. Aliás, eu acho que se a Toyota conhecesse a Transamazônica, provavelmente eles iam começar a vender aqui esse carro também. Porque, meu amigo, lá sim que a condição se verem. Só que, claro, não tem como por causa das nossas leis de emissões. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu fiquei imaginando como seria legal, cara, chegar numa concessionária e comprar um Land Cruiser série 70-0. Só com aquele plástico no banco, aquele cheirinho de novo, um carro robusto, confiável e que, inclusive, dá para pegar a caixa de ferramenta e dar uma brincada no motor dela de vez em quando. Cara, eu acho que eu comprava um carro desse e eu nunca mais me incomodava com um carro na vida, do tanto que eu ia curtir fazer isso. Gostou do vídeo? Bacana, né? Eu curti muito fazer esse vídeo para vocês. Então, já capricha no like, deixa um comentário para engajar comigo. Não esquece de olhar os outros vídeos do canal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.